Não ligo que o povo fale que me chame de caifira Quando ponteio a viola, a moreninha suspira Pra ligar a mãe da moça, sapatei o meu catira Eu canto pro velho verde, faço a viola gemer e o povo todo admira Tenho orgulho em ser caipira do meu pedaço de chão Eu sou caipira do mato, onde a viola é tradição Canto moda de respeito, demonstrando educação Sou caipira inteligente, eu alegro muita gente com a viola na mão Onde esse caipira canta, o povo para pra olhar A viola replicando faz a morena chorar Faço palma e sapateio, faço poeira levantar Sou caipira da viola, aprendi sem ter escola Nem professor pra ensinar